E o vento levou. Guerra, guerra, guerra. Essa conversa de guerra estragou todas as festas desta primavera. É tão monótono que dá vontade de gritar. Vão por ali, cortem a passagem. Vamos lá. Se não me ama, é uma mulher mandando um soldado para a morte com uma bela lembrança. Scarlett, me beija. Me beija. Agora. Dona Scarlett, entra! Entra já antes que pegue o meu filhado. Não! Vão esperar o papai voltar na casa dos Wilkes. Volta já pra cá! Volta já! Não é fácil assim Scarlett. das ferramentas. Ei, eu não sei... Você me reconjunge enquanto caçava a Ashley Wilkes. Sonhava com a Ashley Wilkes. Hoje a noite, você não vai me disparçar. Eu juro por Deus Jamais sentirei fome novamente Eu juro por Deus